Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos na cidade de Corderópolis, São Paulo E quero mostrar umas novidades do canal pra você, vem comigo E é isso aí galera, então queria mostrar pra vocês os novos bonés que chegaram aí pro canal Deixa eu mostrar aqui, tá aqui galera, chegou aí, o pessoal que acompanha o Instagram já deve ter visto esses bonés aí né Então já tenho postado algumas fotos, mas hoje aqui pra vocês aí, nos vídeos, tá aqui o boné Então um modelinho esse aqui, o pretinho, detalhezinho, Jardim 666 ao lado, bonézinho bem legal Aqui tá o adesivo pinturado, viu galera E olha o meu celular aí, tava sem sinal e começou agora a ter sinal E aqui o bonézinho preto, branco e vermelho Que eu particularmente gosto demais desse modelo aqui Um bonézinho top aí também com o Jardim 566 Aqui o adesivo pinturado Galera, o seguinte Você que está aí acompanhando esse vídeo, gostaria de ganhar um boné do Jardim 566? Então vamos lá Vamos fazer um sorteio, tá Nas próximas semanas aí Só tem que ficar ligado nos vídeos e no Instagram principalmente No Instagram que a gente vai dizer a data mais exata Eu tô com problema, eu não sei pra onde que eu vou ir agora e tal Então vai que eu marque o dia exato e a internet esteja ruim Mas não importa, se você visualizou esse vídeo As regras vão ser as seguintes Você tem que ser inscrito do canal Primeira regra E a segunda regra Deixar o like E deixar o comentário Se você fez esses três detalhezinhos aí Você já tá concorrendo a um boné Tá Então vamos sortear primeiro o um E num próximo vídeo nós vamos sortear o segundo boné Vão ser dois bonés a ser sorteado por enquanto Por enquanto Tem novidade mais aí pro próximo mês Mas por enquanto vai ser dois bonés que a gente vai sortear aí pra você Beleza? Então assim ó Então as regras Do... As regras desse sorteio Ser inscrito no canal Deixar o like E comentar o vídeo Deixe sua crítica, sua sugestão O que você achou do boné Não importa Você aí que decide Beleza? Você que decide Só tem que ter essas três regras Repetindo novamente É... Ser inscrito no canal Tem que... É... Deixar o like E se inscrever É... E comentar o vídeo Beleza? Então vai ser esse vídeo Que vai dar o sorteio Para os bonés Ok? Detalhe Acompanhe o Instagram O Instagram vai dar todas as novidades Até porque eu vou precisar De vocês Para depois pegar o endereço Tudo Pegar o endereço Talvez pelo... Pelo YouTube aqui É meio complicado Então Lá no Instagram Você... A gente vai no direct lá E você passa o endereço Tudo para a gente poder mandar para você O boné Beleza galera? Então essa aí Queria deixar essa novidade Nosso primeiro... Nosso primeiro sorteio E detalhe Eu quero fazer isso numa live Então vai ter que ser num dia Que esteja legal Eu vou deixar lá no Instagram Vou comentar Pô galera Eu estou para sair de férias A qualquer momento A princípio mesmo de novembro Vamos ver como é que vai aí De repente eu vou fazer No comecinho de novembro Mas esse vai ser o vídeo De um dos bonés Vai ser esse vídeo aqui Beleza? Siga nós Nos sigam lá no Instagram Acompanhe o Instagram E a gente vai estar sempre deixando as novidades Beleza galera? No próximo mês aí Temos mais novidades Temos um projeto de camiseta Temos um projeto de mais adesivos Para você que não conhece o adesivo Deixa eu pegar um aqui Deixa Aqui galera Esse aqui é o adesivo atual do canal Então esse adesivinho aí Você que nos encontrar na estrada Nos encontrar em qualquer lugar Pode pedir seu adesivo Sempre tem um comigo E eu vou estar entregando para vocês O nosso adesivo do canal Beleza? Espero que tenham gostado Espero que fiquem felizes aí Com esse sorteio Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe a cada um No seu lar Na sua casa Como sempre Que Deus esteja protegendo você E sua família E é isso aí galera Um abraço a todos E fui Um abraço a todos Um abraço a todos Tchau, tchau.